Vamos ver o que? Adivinha onde que a gente vai amanhã? Aonde? Pra Recife. Tá zoando? Aham. Tá zoando? Aham. Não acredito. Sim, sim, amanhã. Eu não tô acreditando. Achei que a gente ia pra Berigui? Não, a gente ia pra Recife. Mas o Felipe não sabe, ainda não sabe. Gente, finalmente apareci aqui pra poder falar um pouquinho com vocês. E agora eu vou explicar pra vocês, pra quem não entendeu nada. Então, começando. Pra quem não sabe, o Felipe, meu namorado, ele é cantor. E ele vai viajar pra Recife com a mãe dele, produtor dele, pra gravar a música dele. Só que de início só ia ele e a mãe dele, produtor dele. E ele queria muito que eu fosse, muito mais. Eu tava pedindo pra minha mãe, pra mãe dele, pra todo mundo. Eu tava pedindo pra mim ir junto com ele. Mas, ele não sabia que eu também ia. Deu certo de a gente ir, mas ele não sabia. Só que ele acabou descobrindo, mas aqui, né? Então, agora eu tô indo pra Guarulhos. Eu tenho que passar num shopping. E depois que eu passar nesse shopping, eu vou dormir na casa de uma amiga minha. Porque o nosso carro vai ficar lá. E também, como o nosso voo é cedinho, não ia compensar a gente sair aqui de Somaré, pra poder ir pra São Paulo. Porque a gente ia chegar também atrás, né? Porque é muito cedo. Então, a casa dela é em Guarulhos e o aeroporto também é em Guarulhos, então é pertinho. Mas, então, acho que deu pra entender, né? E é isso, gente. Apoio no meu vlog em Recife. Tá, a pequena ideia é personal, acho que a gente tem que passar. Depois a gente já vai pra casa da minha amiga. Porque eu tô ficando estranho. Mas, ok. Ok, tudo bem. Ok, tudo bem. Ok, tudo bem. Hoje é só o ir. Tchau. Fica com Deus. E de vez em quando, boa noite. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo Também a língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Três Um que vale mais que dois Três Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é sexta. Acabei de acordar com o Hanisul Mas, agora, eu vou tomar banho e vou me trocar. Porque, daqui a pouco, tem que estar lá no aeroporto. Tô pronta já. Agora, eu tô instalando filmes e algumas séries pra mim poder assistir no avião. Então, eu tô instalando pra não precisar usar a internet, né? Já chamamos o Uber pra levar a gente no aeroporto e ele já tá chegando. Daqui a pouco, ele tá aqui. Acho que uns três, dois minutos. Quem tá aqui? Uber. Uber. A gente tá aqui no avião. A gente já chegou aqui pra gente ir pro lado. E, gente, tem um cachorro novo que eu tô falando o Anifes Mais. Eu tô sucando música. E eu e ele se matando pra colocar o celular pra ver o meu celular. Eu sou o Ferreira, eu sou o chefe de cabine desse voo e também sou parte da Latam. Muito obrigada. Aproveite sua viagem conosco. Pedimos que mantenha os seus equipamentos. Eles são... Gente... Gente, eu só acredito que aconteceu. o Felipe perdeu o voo dele por 10 minutos. Perdeu o voo mesmo. Ele vai ter que pegar o outro. Só que o pior é que ele vai ter que fazer o carro no aeroporto porque a gente não sabe o que é o hotel. Sabe nada. Então a gente tem que ficar esperando o que é o coisa demais. Ah, gente. Só pra vocês entenderem. O meu voo é diferente do dele. Era tipo 30 minutos antes. Era 30 minutos antes do dele. Então, por isso, entendeu? Que ele é muito bom pra gente. Gente, tô aqui dançando que nem uma louca. E a Natália me encontrou aqui no aeroporto. A gente tá esperando a mãe da Larissa chegar pra gente poder ir. E, gente, ela é muito fofa. Fala alguma coisa. Oi. Ela é muito fofa. o suco aqui dela é maravilhoso. O casal de vocês é muito fofo. Olha isso. É muito fofo. Muito obrigada, Manfari. Muito obrigada. A gente tá esperando aqui ela vai chegar. E pra quem não sabe, a Larissa Flor, sabe? Ela é de Flor. Ela é aqui de Recife, então ela vai me buscar e levar a gente pro hotel. E eu tenho que contar um negócio pra vocês. O Felipe, ele realmente perdeu o voo. Ele não vai conseguir vir hoje. Ele vai vir só amanhã cedo. Sim, gente, ele vai vir amanhã cedo. Aqui. Mas aqui, né? Fiz certo. Mas ele vai vir. Com esse, não consegui esse voo nem pra amanhã. Tudo bom? Tudo bom? Com saudade. Tudo bom? Foi saudade disso. Eu quis me ver primeiro. Não, não. Olá, tudo bom? Tudo bem? Oi. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Agora a gente tem uma pausa aqui na praia da boa viagem que não estamos fazendo. Mas olha isso, gente. É muito lindo. Eu vou virar a câmera pra poder mostrar melhor. Gente, que lindo. E olha ali. Olha pra lá. Olha a cor dessa água. É maravilhosa. Sério, aqui é muito linda. Gente, eu acho que vou com menos cedo aqui na praia. Mas eu não vou deixar de vir aqui. Olha isso. Eu tô apaixonada, minha filha. Eu quero um lado que vai começar. O Hélio tá muito corrido. Eu vou ter que pegar meu carro agora. Falei mal atrapalhada. Com quem que ela tá falando? Porque eu tive que deixar meu carro. pulando com o namorado da Mila. O irmão que eu tenho o Hélio. Vim com o Tio Hélio. Vou pegar o meu carro de novo pra poder levar ela. Mila, cadê você? Eu vou ter você, Mila. Você. A gente já almoçou. E, gente, a comida aqui é maravilhosa. É muito, muito, muito boa. Certo? Eu tô aqui no hotel pra gente assistir as únicas coisas. Eu tô um pouco cansada porque eu já tô sentada aqui no chão. O que é isso? Ai, gente. Vamos lá, vamos, vai. Força. Olha, essa fruta, mãe. O que é que... Eu não lembro mais. Gente, é uma fruta aqui de Recife. A gente não sabe. A mãe da Lala deu pra gente. Ela deixou a gente aqui na porta. Tá. Gente, como faz? Você tem cartão, mãe. Não é cartão, filha. Eu tenho que digitar a senha. Toque nesta linha. Ó. Ah, você apertou o 3. Tchau, amor. Quando te achei em mim E me perdi em você Somos as poesias Autor e ventania Pra gente, ninguém deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com... Te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro ocupadinho Gente, um serzinho chamado Felipe Me trouxe Ele falou que ele ia vir só amanhã aqui pra Recife E ele veio hoje Agora a gente tá aqui no estúdio A gente vai se encontrar com ele É isso Terminou as gravações Terminou as gravações Meia noite São meia noite São uma hora da manhã São uma hora da manhã, na verdade E agora a gente vai comer Agora a gente vai comer E aí Tchau, amor Moranguinho 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 Um, dois, três Acorda, acorda Acorda Eu gosto a fé dessa luta Mas a venta não é com medo Eu gosto aqui já deu pra você Ei, time gay, já é vital, compadinho Tudo bem Ela vem aqui, eu vi É A gente veio aqui na praia Boa viagem, peguei o celular da Gabi Agora pra gravar pro canal dela Olha que linda, olha que linda a praia Gente, essa praia é maravilhosa Olha os picos Nem sou viciado, né? Sou grã viciado também Que eu conheço, sou grã Eu sou grã, fala aí Tá Agora a gente A gente já tirou algumas fotos E vou só molhar meu pé, não vou molhar o cabelo não É isso É isso É isso É isso Um é isso É isso Eu estou mostrando E o Felipe está emocionado jogando bola. E agora vou tentar nabes isso. 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 Ela está chorando, eu não estou acreditando que ela está chorando, gente. Ela é muito fofa, dá um abraço. Olha isso. Não chora, não chora. Eu estou aqui deitada. Acabei de sair da casa do Felipe. Agora a gente está indo para casa. E desculpa, meu Deus. Eu vou colocar aqui. Gente, me desculpa por eu não ter gravado muito. Eu só tenho que fazer algumas coisas no Instagram. Meu Instagram tinha bloqueado. Para quem acompanha meu Instagram sabe. E para quem não me acompanha, eu deixo aqui na tela. Então, a gente tinha meu Instagram tinha bloqueado por causa da idade. Justo quando eu tinha feito 999, tipo, 999 mil seguidores. Faltava mil seguidores sem poder bater um milhão. E aí, quando eu bati um milhão, depois acho que de uns 5, uns 10, 15 minutinhos, o Instagram voltou, graças a Deus. Então, espero, muito obrigada. Estão sem palavras para agradecer a vocês pelo um milhão. Muito obrigada muito a vocês. E aí, em casa, eu já estou no banho. Fiz tudo o que eu tinha que fazer. Já fiz mala. Fiz mala de novo. Agora, já me troquei, né? Já tomei banho, já me troquei. Agora, já estou indo para o aeroporto de novo. Porque eu tenho uma viagem para fazer para perigui. O canal livre para ser. Então, eu vou começar outro vídeo para vocês. E acompanhe o canal aí para poder ver quando sair o outro vídeo, tá bom? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like. Se inscreva no canal aqui embaixo. E tchau, tchau.